Se eu pudesse abraçar-te agora Nunca mais te daria o desprezo Eu queria sentir o teu corpo Pra poder cariciar com meus beijos Eu te quero com todo amor Eu preciso demais de você Sofro tanto sem os teus carinhos Não consigo de te esquecer Se tu soubesse o quanto eu sinto O desejo de te encontrar Pelo menos eu teria um alguém Que pudesse me acariciar Eu te quero com todo amor Eu preciso demais de você Sofro tanto sem os teus carinhos Não consigo de te esquecer Eu te quero com todo amor Eu te quero com todo amor